Música Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguete Tocinhas para frente, bondinha empinadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguete Tocinhas para frente, bondinha empinadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Vira o guidom pro lado, pro outro virou Uma mão no freio, a outra no acelerador Vira o guidom pro lado, pro outro virou Uma mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou O toque dessa dança acelerou, acelerou Mas dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguete Mãozinhas para frente, bondinha empinadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguete Mãozinhas para frente, bondinha empinadinha Chega pra cá, venha dançar na pisadinha Vambora, vambora